Eu sempre gosto de mostrar as pinturas grandes e os desenhos, porque os desenhos são muito o processo para chegar nelas. E se você for parar para ver, eu tenho as gatas aqui, então eu fico influenciada pela forma, tudo me influencia, então eu estou vivendo com elas, adoro animal, fico ligada na forma. Se eu olhar ali, é a mesma coisa do novelo, não é? É no meio do papel. Tem toda essa coisa centrada, de entrar e sair do desenho, que eu acho que é legal. Eles ficam fechadinhos, né? E eu acho lindo a matéria do Nanquim também, eu acho o Nanquim muito bonito. As possibilidades que ele te dá, os pretos que você alcança, essas aguadas, esses acontecimentos, são muito legais. É, ele entra dentro do papel, né? Parece que ele já faz parte do papel, quando o Nanquim cai e entra, não fica na superfície. E aí tem os gatos, os desenhos pequenos também, que é a escala que eu acho que é complicada, que é fazer pequenininho, assim, sabe? É você olhar o gato lá e fazer pequenininho, que aí é um trabalho assim, da mão, né? Eu tô fazendo umas esculturas de barro, que são umas coisas assim, que são uns amassados, que meio esses novelos, sabe? Eu tô tentando reproduzir esses novelos, assim, no barro. Mas é que é um exercício de amassar mesmo e de entender essa forma, né? Então eu tô fazendo uns trabalhos assim, não tão aqui porque eu tô... Tô vendo como fundir isso. E agora eu tô interessada nessas cores, sabe? Essas cores que eu quero. E o que acontece é que essas cores só tem na tinta acrílica, então... Essa cor eu não consigo em óleo. Consigo um rosa choque, mas não é esse, assim, que acende, né? Porque tem que entender a tinta, é uma coisa assim de... Entender até onde ela vai, sabe? Eu trabalhei durante anos com a tinta na cor vermelha e só a linha. Você vê a diferença, assim, de como o vermelho é mais gráfico. Porque como não tem interferência de outra cor... Tá vendo? Ele fica mais desenho, né? Ele mostra mais a forma, né? Ele mostra mais o caminho do pincel. E ele é mais puro também, né? E assim, o ateliê era todo entrelaçado de papel gênico, de tiras de papel gênico, que me formavam novelos e coisas que eu me interessava. E eu trabalhava dentro dessa embolação, sabe? Pra poder ter o que olhar, né? Pra criar um espaço de olhar, né? Tinha a rotunda do prédio, né? E como eu já tava trabalhando com esses entrelaçados de papel gênico, eu pensei naquela rotunda. Eu falei, poxa, eu queria fazer uma mega estrutura de papel gênico aqui pra ocupar esse espaço, né? A tela pra mim, a canvas, né? Eu trato ela como se ela fosse um papel. Eu me considero desenhista, sabe? Assim, toda a minha postura é de desenhista, né? É porque pintura, sabe? Pintura é muito difícil, muito difícil. É uma ralação, assim, porque é muito tempo de trabalho, nada sai rápido, sabe? O meu trabalho é rápido, instantâneo, mas são 15 anos de trabalho em cima, sabe? E a pintura é difícil tecnicamente, é difícil em todos os sentidos, né? Agora, o legal é que é uma arte da tradição, então que... E é uma arte, assim, que eu posso a vida inteira ficar explorando isso. Agora, é difícil, né? Porque, assim, pô, depois de matice... Sabe, assim, tem uma coisa assim, o que você vai pintar, né? Toda vez, assim, o que eu vou pintar, né? Então, eu parto, assim, das coisas mais simples que são da minha vida. Se eu me dou ao luxo de dedicar toda a minha vida, né? Pra um trabalho, né? Que é todo... Isso é um trabalho de uma vida, né? Então, vai ter verdade nisso, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.